Galera, será que nós teremos aí o retorno do modo Conquest no Mortal Kombat 1? Essa ideia, ela tem tomado mais força aí nos últimos dias, principalmente depois dos últimos tweets do Dominic Cianciolo, que é o cara responsável aí pelo roteiro, vou mostrar pra vocês aqui o que que tá rolando e tudo mais, e também com base em alguns tweets mais antigos do nosso querido Ed Boon, que aponta aí pro retorno do modo Conquest, e tem uma galera, tanto em fóruns quanto no YouTube lá de fora também, comentando aí acerca dessa possibilidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, pois faz sentido que eles estragam isso também, vocês vão ver quando eu mostrar aqui os tweets, principalmente do Ed Boon pra vocês, e é óbvio que eu vou querer saber a opinião de cada um aí depois nos comentários, né? Saudações deles, só caiu nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, deixa aí o seu likezão, rapaz, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa o nosso site que é o meialua.net, onde nós estamos cobrindo Mortal Kombat 1 também, tem notícias de games de modo geral, análise de filmes, análise de jogos também, é muito foda, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, e não se esqueçam de assistir os nossos últimos vídeos também, onde nós falamos ali, teorizamos, né, sobre a Milena aparecer como rainha, entre outras possibilidades que nós levantamos ali, e também sobre data da beta, Van Damme aparecendo e tudo mais, tá aqui embaixo no comentário fixado também esses links pra que vocês possam conferir esses conteúdos. Então, vamos lá meus amigos, bora lá pro Twitter, pra gente poder já dar uma conferida aqui, nos tweets do Dominic Cianciolo, e a gente também dá uma passada nos tweets mais antigos do Ed Boom, onde ele levanta essa possibilidade aí do retorno do modo Conquest no seu novo jogo. Esse primeiro tweet aqui, ele não traz necessariamente uma pista relacionada ao modo Conquest e tudo mais, mas eu achei interessante trazer pra vocês justamente por conta do que ele comenta aqui, ó, de pessoas, reinos e rivalidades. Liu Kang mexeu em tudo para alcançar a sua visão, algo que a gente até abordou nos últimos vídeos, nas últimas lives e tudo mais, que, como a gente viu lá no trailer, realmente o Liu Kang mexeu em muita coisa, principalmente quando eles dão um foco ali na Milena e na Kitana, que nós sabemos que elas sempre tiveram uma rivalidade, naquele ponto ali também, quando eles mostram o Scorpion em Sub-Zero, depois da encarada que eles dão um no outro ali, né, a gente percebe a feição deles ficando mais serena, por assim dizer, meio que passando a ideia de que os clãs não têm aquela rivalidade, não têm aquele ódio um pelo outro ali. Então assim, a gente pode se preparar pra poder ver algumas coisas bem diferentes em termos de origem aí de cada um desses personagens, mas aí nós tivemos aqui o outro tweet do nosso querido Chancholo, onde o Doc, esse rapaz aqui no Twitter, perguntou pra ele o seguinte, Ei Dom, você pode falar um pouco sobre o processo de construção do mundo? Daí o Chancholo veio aqui e respondeu o cara o seguinte, ó, Ou seja, uma coisa interessante é que o cara pergunta especificamente sobre a construção de mundo aqui e ele não dá uma desconversada ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Ele fala realmente que eles estão muito ansiosos pra poder discutir como é que foi essa construção do mundo e que eles tiveram muito trabalho pra poder atingir as metas do Ed Boon. Ou seja, desde o início do desenvolvimento do Mortal Kombat 1, eu acredito que o Ed Boon aí, com base até mesmo nas pesquisas da comunidade, né, nas vontades que a comunidade tem de recursos muito famosos do Mortal Kombat, ver eles retornando aí nessa nova fase da franquia, né, eu não duvido, cara, que uma dessas metas do nosso querido Bumbum tenha sido realmente eles desenvolverem aí um novo modo Conquest pro jogo de forma que a gente pudesse explorar mais profundamente esse mundo de forma que a gente possa aproveitar ainda mais a forma como eles estão construindo o negócio ali. Creio eu que seja no Unreal Engine 5, porque realmente tá muito, mas muito bonito, cara. Ele ter mencionado construção de mundo pode ser um indicativo. Isso aqui eu só tô levantando uma ideia, viu, pessoal? Não quer dizer que vai acontecer dessa maneira não, tá? Já rolaram, inclusive, alguns rumores aí relacionados ao modo Conquest que, obviamente, eu não vou trazer aqui pra esse vídeo. Mas vamos seguindo aqui, meus amigos. Tem alguns tweets agora do Edboom que eu queria mostrar pra vocês antes da gente prosseguir com esse assunto, que é o seguinte, ó. Em 18 de março deste ano, cara, vocês podem ver aqui, ó, que o Edboom mandou essa enquete aqui pra galera, até fazendo uma brincadeira aqui, como vocês podem ver, com OnlyMKFans, Only... né, vocês entenderam aí o esquema. Se você pudesse trazer de volta apenas um desses para um futuro jogo de Mortal Kombat. E aí ele colocou exatamente três minigames, que é o Puzzle Combat, Motor Combat e Chess Combat. E no meio desses minigames aqui, o cara me lasca o modo Conquest que, obviamente, mais de 500 mil votos aqui foi o mais votado da galera. E, obviamente, né, meus amigos, ele ter feito esse tweet aqui nesse período não quer dizer que eles vão pegar e desenvolver o Conquest agora e tudo mais. Não. Se esse modo estiver no jogo mesmo, ele já tá sendo feito há bastante tempo já. E eu acho que casa muito, cara, com essa questão aqui que o Chancholo menciona, deles terem trabalhado bastante pra poder atingir as metas do Edboom. E o próprio Edboom comentou há muito tempo atrás, eu acho que foi num Ask Mistup, se eu não me lembro, que quando eles revelassem o novo jogo, mais detalhes acerca dele, gameplay e tudo mais, nós iríamos entender o porquê que eles demoraram quatro anos pra poder trazer, pra poder mostrar esse jogo pra nós. E nós temos também, meus amigos, um outro tweet do Edboom um pouquinho mais antigo, lá do ano passado e tudo mais, que eu resgatei, inclusive, de um vídeo que nós fizemos aqui comentando sobre essa possibilidade do Conquest vindo o novo jogo do Mortal Kombat e tudo mais, onde, na ocasião, eles perguntaram pro Edboom se ele iria fazer um remaster, um remake do Mortal Kombat Deception e tudo mais, e a resposta do Edboom foi exatamente essa que tá sendo mostrada aí na tela agora pra vocês, onde ele diz que não, e é mais provável que eles façam o modo Conquest. E vocês lembram que o Edboom vinha comentando, quando perguntaram pra ele, né, pô, quando é que você vai dar pistas pra gente sobre o novo jogo e tudo mais, e aí ele respondeu esse maluco falando, ó, eu já tô dando pistas pra vocês há muito tempo. E a gente teve esse tweet aqui que é muito mais provável eles fazerem o novo Conquest do que eles remasterizarem ou fazerem um remake de algum jogo mais antigo, saca? Então isso daqui, meus amigos, também é um possível indicativo aí da vinda de um Conquest no Mortal Kombat 1. E tem um outro detalhe também bem interessante, que é meio subjetivo, na verdade, né, mas vocês viram, né, que o jogo vai ter um tamanho inicial de 100 GB aí de instalação nessa primeira versão dele, né. À medida que forem saindo aí novos patches e tudo mais, ele deve aumentar bastante o tamanho, visto como foi aí, por exemplo, o Mortal Kombat 11, que na versão do PC ele bate facilmente os 100 GB, né. E aí, cara, um detalhe interessante, vocês estão vendo aí o trailer de anúncio que foi mostrado pra gente, sendo apresentado mais uma vez. E tem alguns pequenos detalhes, assim, que se a gente prestar atenção, fazem sentido também da gente pensar, né, é que em alguns planos, assim, quando eles mostram os personagens e tudo mais, principalmente naquela primeira cena ali onde a gente viu o Raiden, eles pegam um plano aberto, né, dando um foco para o mundo, assim como nessa cena aqui também da Milena e da Kitana, logo depois que eles mostram o Scorpion Sub-Zero e tá vindo o Eclipse, a gente vê uma visão delas de trás também, assim, da mesma forma dando um foco para o mundo. Aqui nessa parte do Scorpion Sub-Zero também, ó, quando eles olham lá para o Eclipse, a gente também tem um vislumbre do mundo ali. Então, assim, cara, tem muita coisa que pode ser explorada, que eles construíram, assim, que tá belíssimo. E eu acho que seria um ponto muito positivo deles trazerem o Conquest de alguma maneira, seja mesclando com o modo história já conhecido, ou então eles fazem de uma forma que o Conquest esteja ali para a gente poder explorar esse novo mundo que eles construíram, e ele seja basicamente um complemento desse modo história aqui que a gente vai jogar, sabe? Eu acho que é uma ideia bastante interessante e eu acredito que possa ser algo muito da hora para a franquia Mortal Kombat, justamente para poder até mesmo estender o tempo de vida do jogo aí para a galera que joga mais casualmente, né? Porque se eles montarem o mundo desse game, assim, dessa forma, para a gente poder explorar e tudo mais, rapaz, imagina a quantidade de segredos, easter eggs e tudo mais que eles podem trazer para a gente. Então assim, meus amigos, com base em tudo que a galera tem comentado nos fóruns aí, os youtubers lá de fora também levantando bastante essa ideia e tudo, existe sim uma boa possibilidade da gente ver um modo Conquest sendo anunciado aí para a gente. Pode não acontecer? Pode. E eles dêem um foco maior nesse modo história e façam de uma maneira bem diferente do que eles construíram ali desde o Mortal Kombat 9 até o 11. Até mesmo porque, com base em frases, né, com base nesse monólogo aqui do Liu Kang, parece que nós teremos um sisteminha de escolhas aí, onde nós iremos direcionar o caminho, o rumo que alguns desses personagens vão tomar. E isso se encaixaria muito bem, eu acho, no modo Conquest também. Então, meus amigos, é isso, cara. Digam aí embaixo agora nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Vocês acreditam que eles podem sim anunciar um modo Conquest novinho para a gente aí, totalmente repaginado, diferente do que foi feito ali no Deception, no Armageddon e tudo mais? Deixem aqui embaixo nos comentários agora as suas opiniões, o que vocês pensam dessa ideia, se para vocês seria muito legal isso, né, poder explorar esse mundo belíssimo que eles estão construindo aqui para a gente no Mortal Kombat 1. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Legendas por TIAGO ANDERSON